Olá gente, Karina de Oliveira, pra quem não me conhece, o nome do canal é Access Bread Healing, que significa o acesso à cor iluminada. Ainda é cedo aqui, por isso que eu tô com essa voz de travesseiro lixado. Mas vamos lá, vamos ver qual vai ser a carta de hoje. Nós vamos colocar as datas, a gente vai se concentrar nas datas até o dia 30 e a partir dali eu só vou tirar, eu vou tirar, vou tirando cartas para deixar o significado. E aí as pessoas que quiserem vão simplesmente pegar lá no canal a carta que tiver inspirada para o dia, tá bom? Então vamos lá? Hoje, dia 28 de setembro de 2020 A carta de hoje é a carta da sorte de novo, né? Que tem aquela estrela, cintilante aqui no céu. E que significa que os seus planos podem dar certo, que você pode confiar naquilo que você tá pensando em fazer, né? Se for para o bem, se for para o bem da humanidade ou para você, para a sua família, para os seus negócios, né? Para o seu relacionamento. Então é uma carta que você pode confiar na sua intuição. Ela é uma carta bem especial, né? Que diz que você pode confiar na sua intuição, né? Que você pode confiar naquela vozinha que te diz assim, tenha coragem, vai fazer que você consegue. Essa é aquela carta que te dá aquela força interna, né? Porque é aquela força espiritual que ajuda você a equilibrar a sua mente, né? Suas emoções, seu espírito. E você pode confiar, né? Então se hoje você tiver alguma resposta para dar, ou se você quer dar uma resposta e ainda tem dúvida, tenha fé. Confia no seu íntimo, no seu eu, porque essa força da intuição está bem aflorada, tá bom? E lembre-se que tudo aquilo que você fizer, faça com amor, né? Pense naqueles que estão ao seu redor, você vai beneficiar a todos, ok? E a primeira pessoa que você vai beneficiar é você mesma. Então não perca a sua fé. Tem sim uma divindade que está sempre ao seu redor, querendo te colocar lá pra cima, pra que você tenha sucesso no seu caminho, tá bom? Obrigada, mais uma vez. Amanhã nós teremos outra carta. Se você gostou, dá o seu joinha, compartilha, tá bom? Ativa o sininho, pra que você possa receber todas as atualizações que a gente faz no canal. Um beijo, bem grande. Fiquem na luz, fiquem na paz e até amanhã. Música Música Legenda Adriana Zanotto